Boa tarde, você vai assistir agora a gravação do meu comentário de rádio, que deve ter sido divulgado por cerca de 300 emissoras na manhã de hoje, e eu quero pedir que você se inscreva, Taíl, inscreva-se, junte-se a nós. E não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia, não há dúvida que a notícia mais importante, já que o assunto é o mais importante desse país, que diz respeito ao ensino, sem o qual o país não pode ter o amanhã, é esse caso do abandono pelo governo federal, fechamento do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. Não são escolas militares, essas que tem no Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, muitas capitais, vai sair uma lá em São Paulo, em geral para filhos de militares. Não são essas. São escolas em que, são escolas estaduais e municipais, em que é a mesma pleia de professores estaduais ou municipais, com a ajuda de militares, que atuam na parte do aprendizado, do respeito das leis, das virtudes patrióticas, dos valores patrióticos, da disciplina, da ordem. Tem prefeitos desesperados aí. Eu sei porque muitos já me ligaram. Porque a escola cívico-militar fez uma diferença muito grande na periferia. Afastando o traficante da porta da escola, dando ordem na escola, disciplina, limpeza, organização, não houve mais desperdício de material, quebra de material, não se estragou mais nada na escola e aumentou o aproveitamento dos alunos. Porque disciplina é a base de tudo na vida, tudo, absolutamente tudo. E aí ganharam melhores notas em matemática, em português, em ciências, na história, na geografia, ficou tudo melhor. Goiás, então, tem um resultado maravilhoso. Eu duvido que os governos de Santa Catarina, de Paraná, de Goiás, de São Paulo, vão abrir mão disso. Mas como é que vai continuar? Usando as PMs. Está cheio de gente boa na PM. Lá em Natal, por exemplo, um oficial da PM que tocou esse assunto na periferia de Natal, acabou sendo eleito senador, por causa disso. Então, valeu a pena, valeu muito a pena esse programa federal. Mas agora, Ministério da Defesa e Ministério da Educação estão anunciando aos secretários de saúde que os militares, certamente os federais, têm que voltar para os quartéis. Não podem mais ficar lá porque acharam que o programa não serve. Claro. Porque, havendo disciplina e valores nacionais, não há militância que sequestre a mente de um jovem. Nem do traficante, nem do partido político, nem da ideologia. Mas os resultados no ensino em si são fabulosos. É uma pena. Bom, eu queria falar também sobre Ministério. Já está começando a fritura de ministros que vão ser usados para deixar o PT de lado e reforçar os ministros do Centrão. Imagina o PP, por exemplo, que é o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, onde a reforma tributária foi aprovada, ganhar a presidência da Caixa Econômica Federal, por exemplo. Já começou a fritura de Ana Moser, que é do PT, no Ministério do Esporte. Mas outros também querem, republicanos querem, União Brasil quer mais. Então, vai acontecer isso. Por isso que no governo anterior era mais difícil aprovar matéria. Porque não havia liberação de emendas assim, chuva de emendas num único dia. Por coincidência, é o dia da votação. Não tinha aquele mercantilismo. Essa foi uma das diferenças do governo anterior. O que se discutia era o conteúdo do projeto que estava sendo exposto à votação dos nossos representantes. Bom, e para encerrar, um pedido do deputado Nicolas Ferreira foi para o Supremo. Iria para as mãos do relator Nunes Marques, mas o Supremo está em férias. E o plantão é o vice-presidente, ministro Barroso, que não aceitou o pedido de Nicolas. Qual era o pedido? Que o ministro da Justiça, Flávio Dino, explicasse mais sobre as brilhantes defesas que ele fez em 2009, 2012, 2013, da necessidade do comprovante do voto digital para dar confiança para as urnas, credibilidade, segurança principalmente para as urnas. O ministro Barroso disse que é uma impropriedade do pedido mandá-lo para o Supremo. Eu acho que é a impropriedade do pedido de pequeno partido, quando não tem voto no plenário, mandar o assunto para o Supremo resolver um assunto político, sendo o Supremo uma corte constitucional. Assuntos políticos são resolvidos nos plenários do Congresso Nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.